A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A Ana contou na mulher, normal, tem favorito, né? Não, 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 não. Não, não, não. A gente tem que viver o que a gente canta, né? E como forçar a música, é muito difícil. Sei que eu não sou uma pessoa perfeita, mas... Eu faço uma hora e meia de cor posta, né? E eu peço perdão às pessoas a quem eu com consciência ofentia, de alguma forma, eu sempre tento consertar tudo o mais rápido possível. Mas a gente é feliz por tanto ser isso, por pessoas assim, com tanta maldade, sabe? Tanta intenção de machucar a gente. Dorme mais quando são pessoas próximas, mas a gente tem que liberar a perdão de vocês. E aqui eu cantei mais uma vez de todo o meu coração. Que assim como Jesus, o mais rejeitado de todos, nos deixou a ver dentro, eu também quero ver dentro. Então, não tem o que acha que é a mente. Jesus Cristo, o Pai, a gente dá pra nós, pra nós, pra nós. E agora chegamos aqui. A gente tem que liberar a pedra, e o dia é só pra começar. Faz muito calor, isso tudo vai dar certo. Se a gente não funciona, não dá a luz aqui já nas pedras. É um lugar maravilhoso, cenário perfeito. Vocês vão ver. Bem, pra mim é uma grande alegria, uma grande honra poder estar participando. Não apenas cantando e mandando as músicas, mas pode também ser a ponte entre equipamentos, entre montada, entre a engretada e este projeto. E conseguimos, de uma forma muito preciosa, por verdadeira viragem de Deus, esse equipamento que vai nos servir aqui hoje. É um lugar maravilhoso, por verdadeira viragem de Deus. E assim, de uma forma muito preciosa, por verdadeira viragem de Deus. E assim, de uma forma muito preciosa, por verdadeira viragem de Deus. E assim, de uma forma muito preciosa, por verdadeira viragem de Deus. E assim, de uma forma muito preciosa, por verdadeira viragem de Deus. E assim, de uma forma muito preciosa, por verdadeira viragem de Deus. E assim, de uma forma muito preciosa, por verdadeira viragem de Deus. E assim, de uma forma muito preciosa, por verdadeira viragem de Deus. E assim, de uma forma muito preciosa, por verdadeira viragem de Deus. E assim, de uma forma muito preciosa, por verdadeira viragem de Deus. E assim, de uma forma muito preciosa, por verdadeira viragem de Deus. E assim, de uma forma muito preciosa, por verdadeira viragem de Deus. Você está no arquivo confidenciado lá dos castanais, por verdade. O Fausto não cumpriu essa ideia, eu já tinha essa ideia. Ele veio no futuro, cumpriu o outro ano passado e fez lá prazo, né? Como ele está me perguntando? Gente, é lógico, num programa como esse, a nossa produção não queria deixar a gente homenagear. E nada mais do que trazer pessoas que a gente lembra pra falar com a gente, né? Então, se prepare pra se emocionar. Vamos lá! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Se eu quero, então, o que eu vou tentar crescer, todas as coisas boas que nós formemos juntos. Mas, pra mim, melhor momento. Pois o melhor que pode acontecer é só chegar na nossa casa. E de contemplar E de Deus fazer tantas coisas E saber que Deus Continua a viver na sua vida Deus vai te continuar a viver na sua vida Você é forte, você é valente Você é poderosa do Senhor A bênção do Senhor está a ser na sua vida A enriquecer o maior do Senhor da luz Você tem promessa E elas vão se imprimir E que o filho, vamos se imprimir O Senhor é o amor doce Vivos de abrições Ele levou É alguém que só tem Coisas maravilhosas pra falar pra você Tanto que eu te amo Tanto que eu te admiro Tanto que eu aprendo com você Agora a gente morando tardinho Já nos revisando a sua lavanderia Pra bater minhas roupas E a gente ficando com os meninos mais juntos Eu cuido do seu, você pelo meu Você está sendo um tempo tão maravilhoso Deus vai te conhecer a sua vida Todo dia de meu trono Você é uma referência Pra nossa geração Você é uma referência Pra nossa tração E pro mundo Eu amo você demais Então hoje por você E ora por você sempre Estou aqui na sua casinha Abençoando a sua vida E a sua família Tchau, tchau Olá, queridos Eu já estou aqui Eu amo muito a bem Especial Minha irmã Ana Paula Minha Cis Nós estamos aqui Em pé Passando pra parabenizar Eu Meu coração Eu agradeço muito a Deus Por ser sua irmã Por te ter como irmã mais velha Como mãe também Tantas vezes você foi pra mim Como é precioso poder te ter Inspirar com a sua vida Você é um exemplo Eu te amo muito E eu peço a Deus Que Ele possa continuar Te inspirando Trazendo mais graça A missão sobre a sua vida Parabéns diante do trono Parabéns Ana Parabéns a todos Por essa visão incrível Que tem edificado a igreja do Brasil Que tem edificado o corpo de Cristo Através da adoração Nós amamos vocês Areditamos em vocês Nos divertimos com vocês Deus abençoe Beijo pra todos Gente E aqui Vida longa Tudo do trono É tão maravilhoso poder estar do seu lado, compartilhar com você aquilo que Deus fala para você, fala comigo, fala com a nossa geração. Eu queria deixar aqui essa palavra, que você prossegue, 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 avançar, ir adiante. É tão lindo saber que você é uma pessoa que não é prezada no momento, mas está sendo disposta a viver o novo de Deus. E que você continue assim, vivendo o novo. É verdade que todos nós quando nascemos, Deus já tinha um plano e um projeto para a nossa vida. Mas é tão importante quando esse projeto se transforma em realidade. E Deus conheceu Ana Paula antes do que ela. E Deus conheceu Deus.